A paixão pelos animais faz com que uma moradora de Piracicaba adote cães e gatos em situação de perico. Ao todo, são 60 gatos e 38 cachorros. E para poder alimentar os bichinhos, ela pede ajuda. Protetora há 17 anos, a Patrícia realiza um trabalho de resgate e reabilitação de cães e gatos. A paixão pela causa solidária fez com que ela e o marido até mudassem de casa para poder acomodar melhor os 98 animais. Agora, o abrigo conta com cinco canis e um gatil. Nós morávamos num lugar menor e como na cidade não tem abrigos, a gente vai se revezando entre os protetores, aí nós acabamos comprando um espaço para poder acomodar eles, fazer as separações. Para alimentar os 60 gatos, são necessários 15 pacotes de 10 quilos de ração todos os meses e mais 300 quilos para os 38 cachorros que vivem aqui no projeto. Para sustentar o abrigo, Patrícia sempre contou com a ajuda de padrinhos, mas agora, após pandemia, tem sido um momento delicado. O projeto tem uma dívida de 10 mil reais de consultas e medicamentos veterinários. Para pagar todos os gastos dos animaizinhos, ela usa dinheiro do próprio bolso. E hoje a situação está complicada. Afastada do emprego e só com o marido trabalhando, está difícil arcar com todos os custos. Por isso, para manter o projeto, Patrícia pede ajuda. A gente pede doação sempre com ração. Os cães a gente usa sempre a mesma ração para não passarem mal. E a gente retira doações nas agropecuárias. Se alguém quiser ligar para a gente, a gente passa a retirar em qualquer lugar também. Se alguém quiser vir conhecer o nosso trabalho, também a gente recebe. A maior dificuldade é fazer com que as pessoas adotem os animais. Os nossos animais aqui, eles são mais idosos, são adultos e idosos. E ninguém quer adotar um animalzinho adulto e nenhum idoso, né? É bem difícil. Então, eles acabam ficando com a gente. E a gente não tem o que fazer a não ser pedir por eles e tentar sustentar até o finzinho deles. E o telefone para quem quiser ajudar, anote aí. 19-999-40-40-90.